Em amor da fé, tu me siga o fim de todos os teus momentos. E ainda se vier, noites da soeira, pra tu ser lá da cor, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas eu sequer sorrindo. E ainda se vier, noites da soeira, pra tu ser lá da cor, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero ouvir. Graças e louvores se juntarmos a todo momento, Graças e louvores se juntarmos a todo momento, a alça disso que Deus te abençoe. Graças e louvores se juntarmos. A palavra que o Senhor me dá, Ele diz assim, Isso é muito bem do projeto que teve em relação ao pós-orado do Senhor. É um projeto de felicidade, de sofrimento, de dar-nos um futuro, uma esperança. Quando me encobrar, Diz... Diz...